Olá, hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro e começa agora mais uma edição do Alesc em Dia com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. A Comissão de Saúde recebeu na manhã desta quarta-feira a presença de representantes da Associação de Hospitais de Santa Catarina, a ESC, e da Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado, a FEOSC. O requerimento para a participação dessas entidades na reunião foi de autoria do próprio presidente da Comissão de Saúde, o deputado estadual do PT, Neudi Sareta. São duas entidades que representam os hospitais filantrópicos e privados em Santa Catarina e que têm participado ativamente sempre dos debates para a construção da chamada política hospitalar catarinense que prevê a questão dos repassos de recursos aos hospitais e também o atendimento. Nós temos interesse em ouvi-los, especialmente para ver como está o andamento das ações, da contratualização, da realização dos serviços e também, obviamente, que sempre nos trazem as suas demandas para que nós possamos auxiliar também junto ao Governo do Estado, junto à Secretaria do Estado de Santa Catarina, principalmente na formulação e reformulação da chamada política hospitalar catarinense. Sabedores que os recursos a nível federal, eles chegam do Estado ou aos prestadores ainda em quantidade de valores insuficientes, nós estamos discutindo e debatendo sempre com o Governo do Estado de Santa Catarina pela necessidade e o justo aporte de recursos do Tesouro do Estado, da Fonte 100, para o custeio da rede hospitalar catarinense, visando manter a sustentabilidade do setor e dar segurança para a saúde de Santa Catarina sempre nas parcerias necessárias, visando o melhor atendimento para a nossa comunidade. Os desafios que nós estamos aí com a política hospitalar catarinense, que precisamos estar ajustando, também a questão orçamentária prevista para os próximos anos e alguns alinhamentos também que a gente tem aí em relação à questão de cirurgias, de atendimentos, enfim, tudo aquilo que envolve hoje o setor saúde do Estado. O deputado estadual Carlos Humberto do PL foi eleito o novo presidente da Comissão de Relacionamento Institucional das Relações Internacionais e do Mercosul. Ele assume a presidência do colegiado por conta da renúncia do até então presidente desta comissão, o deputado Fernando Krelin, do MDB, que a partir de agora assume a presidência da Comissão de Esportes e Lazer da Casa. O deputado Carlos Humberto conversou com a nossa equipe sobre os desafios desse trabalho. Santa Catarina tem uma parceria econômica no turismo, na sua cultura, com os países vizinhos aos nossos, que formam o bloco do Mercosul, a indústria catarinense, a indústria exportadora para todo o mundo. Santa Catarina é um Estado dinâmico e a participação do parlamento catarinense através da representação desta comissão, que teve até então o deputado Fernando Krelin exercendo essa atividade com muito esmero e de maneira muito positiva. Tem certeza que a gente tem muito a contribuir com o Estado, através dos trabalhos da comissão, dos seus membros, que são todos muito participativos, para que Santa Catarina cada vez mais mantenha as suas relações comerciais e institucionais no mais alto nível. Os parlamentares que fazem parte da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovaram na manhã desta quarta-feira um projeto de lei que dispõe sobre a taxa de serviços judiciais para isentar de pagamentos as ações de execução de honorários advocatícios. O autor do projeto e presidente da comissão, deputado do PL Ivan Nax, explicou melhor esse assunto. Atualmente, para fazer o recurso do arbitramento de honorários, do descontentamento do advogado, é preciso recolher um valor. Pelo projeto de lei, esse valor só será recolhido ao final, caso a pessoa que recorre ao tribunal perca a ação. Isso é uma pauta da advocacia catarinense, é uma pauta dos jovens advogados que precisam muito dessa revisão de julgado para poder ter os seus honorários valorizados e diante do número também considerável de recursos que são protocolados nesse sentido, já que nós temos em muitas decisões o avito aumento do arbitramento de honorário que exige certamente a revisão dos julgados no Tribunal de Justiça. O projeto que institui a Semana de Conscientização dos Relacionamentos Abusivos a ser celebrada todos os anos no mês de junho, foi aprovado na manhã desta quarta-feira durante reunião da Comissão de Direitos Humanos da Casa. A autoria do projeto é da deputada Paulinha do Podemos e foi relatado pelo deputado estadual Matheus Cadorim, do Novo. Esse projeto visa trazer a discussão de uma forma mais aberta para a sociedade sobre relacionamentos abusivos. E o que acontece, como a gente relatou, é que um relacionamento abusivo ele acaba tornando um ciclo, porque quem é abusado tem a tendência de abusar um próximo e assim por diante. Então é importante que nós tenhamos cada vez mais a consciência e que esse assunto seja efetivamente trazido à tona, para que as pessoas possam discutir abertamente e assim a gente consegue encontrar soluções de forma mais eficiente. A Alesc realizou na noite de terça-feira, dia 26 de setembro, um ato parlamentar solene em homenagem aos 40 anos da Central Única dos Trabalhadores. Foram 39 homenageados. Aqui em Santa Catarina, a CUT foi fundada em 23 de setembro de 1984, em Chapecó. Hoje, a entidade é a maior central sindical da América Latina e a quinta maior do mundo. A iniciativa da homenagem foi do deputado Neudi Sareta, do PT. A CUT foi reconstruída nesse processo, fundada nesse processo da retomada da luta pela democracia no Brasil, pelo fim da ditadura militar, que desembocou na campanha das eleições diretas, na Constituinte, na Constituição de 88. Então, a CUT é um grande protagonista desse processo de reconstrução da democracia no Brasil e na luta dos direitos dos trabalhadores. Tivemos muitos enfrentamentos, porque nascemos em plena ditadura militar, uma resistência e lutamos pela redemocratização do país, pela democracia. E nesses 40 anos de luta da CUT, de história, nós elegemos pela primeira vez um operário presidente da República. Para nós é um reconhecimento da Assembleia Legislativa reconhecer uma das maiores, é uma da maior central da América Latina, que é a CUT. A Semana Estadual do Rádio deste ano foi destaque na reunião que aconteceu ontem, 26 de setembro, da Comissão de Relacionamento Institucional, das Relações Internacionais e do Mercosul. 25 de setembro é o Dia Nacional do Rádio e, em Santa Catarina, a data é comemorada ao longo de toda a semana. O vice-presidente da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão apresentou dados sobre o setor e divulgou a campanha da entidade para este ano, que tem como tema O Rádio Faz Parte da Sua Vida. O rádio, desde que ele foi criado, ele é um veículo que tem uma comunicação muito próxima do ouvinte, da pessoa que está do outro lado do rádio. O locutor, o comunicador com o ouvinte, eles conseguem dialogar. Então, ele faz parte do seu dia a dia. Qualquer pessoa pode ter uma reflexão, quando pensar no rádio, vai pensar em algum momento que vivenciou, seja de uma informação que foi útil sobre a orientação do trânsito, previsão do tempo. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima.